E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui, o Cerco de Runedar, lançado no Brasil pela conclave Reiner Kinesia. É um jogo que cada partida vai levar uns 90 minutos e ele vai de 1 a 4 jogadores. Tá no domínio de jogo expert, mas eu acho que ele é mais family game. E as mecânicas são construção de baralho, bolsas e peças, cooperativo, movimento de área, rolagem de dados e cartas de comando. Qual é a pegada do jogo? Cada jogador é um anão, tem o seu deck especial e você vai usar os seus poderes para pegar os orques, os goblins e os trolls que querem invadir a sua fortaleza. Você precisa se defender ali, não só se defender, como cavar o túnel que é que garante a vitória de Runedar, do que você está se defendendo. Então você tem que saber no seu turno dividir entre se defender, atacar os orques, os goblins e os trolls que estão vindo para cima de você e cavar o túnel para poder vencer o jogo. Mas antes de ir para o bloco 2 e mostrar as regras para vocês, eu quero falar o seguinte, nós temos dois planos de apoio para você fortalecer a nossa criação de conteúdo. Uma no PicPay, você vai lá, procura por Aftermath e IBG, escolhe qualquer um dos três planos que te ajudem a gente absurdamente. A outra é pelo LivePix, onde na descrição do vídeo tem um link, você vai lá, fortalece a gente, eu já te coloco na planilha de apoiadores e você participa dos sorteios mensais. E também do nosso grupo exclusivo no WhatsApp, para a gente poder bater papo. Então vai na descrição do vídeo, vê um desses dois links aí e fortalece a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja online irada, onde você vai poder comprar seu jogo com tranquilidade e segurança. A Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar para todo o Brasil. E a Gorila 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda procurando componentes irados para imprimir e deixar seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. E agora tem adesivo para tacar naqueles meeples feios, para você deixar seu jogo bonito, mesmo se um meeple for esquisito. Na descrição do vídeo tem um link para todos eles, para dar moral para quem dá moral para o canal. Se você é novo por aqui, já se inscreveu no canal daquele Jornal da Confiança, parte do bloco 2. Então vamos lá galera, vamos ver as regras aqui do Runedar, como é que funciona. Cada jogador vai receber uma plaquinha dessa com o seu deck. O negócio é o seguinte, o deck tem 12 cartas. E antes de você fazer a primeira compra, você vai sempre pegar duas cartas e tirar de jogo para aquela rodada. Você vai jogar só com essas 10 aqui, beleza? Quando acabar e limpar, faz a mesma coisa. Volta todo mundo e por aí vai. Por quê? Você vai separar 5 cartas, que é a sua mão inicial. Aí o mesmo esquema de deck build, né? Usou a carta, descarta, beleza? Compra do baralho aqui que sobrou. Tá bom? Então vamos pegar aqui, vou revelar. As cartas você fica guardadinho até a hora de começar o seu turno. Por quê? Quando começa o seu turno, você tem que seguir algumas ordens, tá? Como é a primeira rodada, algumas coisas não vão acontecer. Mas deixa eu explicar para vocês. Você vai ter as cartas de ativação dos orques, que vai colocar novos orques, goblins e o que for, em volta aqui da fortaleza. e chamar para jogo a torre de cerco e a catapulta, que tem uma carta especial para ela que a gente já vai conversar sobre. O que é a torre de cerco? Se a torre de cerco tiver sido colocada, ou seja, revelada dessa carta, durante a rodada anterior, ela vai ser ativada agora. Quando ela é ativada, ela vai pegar um troll, que é um barulho com esse gigante, vai pegar essa ficha de troll e vai colocar ele aqui dentro, para dificultar o seu processo. Por quê? O objetivo do jogo é você retirar essas pedras. Quando você retirar todas essas pedras que estão aqui, que são seis pedras, você tira um bloco desse. Quando você tira um bloco desse, vai sair mais goblins dali de dentro, tá? A chapa é quente. Só para você ter uma ideia, é um cooperativo bem pesado. Depois, voltam seis blocos para cá, tirou seis blocos, tira um bloco desse. Você tem que fazer isso cinco vezes, até tirar o último bloco e enfrentar os últimos goblins que vão sair daqui, além do troll boladão que pode entrar aqui através da torre de cerco que está ali. Beleza? Ou seja, pode ficar a festa da baby aqui dentro com um monte de orcs para você lutar. Todos os alunos começam aqui no meio, protegendo o ouro, e você tem as seções do seu castelo, da sua fortaleza, para você poder tomar conta. Para você poder fazer as ativações de recursos, que eu já vou mostrar para vocês, vocês precisam estar nos setores de cada recurso. aqui no ferreiro, no curtume, ou na área de madeira, né? No carpinteiro. E você só pode atacar a distância, com armas de distância, estando nas torres do castelo. Beleza? Então vamos lá, ó. Saiu uma carta de orc. Essas cartas de orc, ela tem a função de sujar o seu deck. Para quem está acostumado a jogar deck building, sabe que tem sempre uma cartinha para estragar. Aqui significa que ela vai ativar o deck aqui dos orcs. Eu vou pegar isso aqui, vou virar, e ele vai me dizer alguma coisa. E ativa aqui, ó. Ativa não, coloca um orc. Eu vou pegar um orc aqui para mim, e vou colocar aqui. É nessa orientação. Tem que ver a orientação direitinho. Essa aqui mesmo, o orc entra aqui, desse lado, para mim. Todos os jogadores vão fazer isso na sua vez. Então, em cada rodada, se tiver cada jogador, uma cartinha dessa, você vai abrir quatro cartinhas aqui, e vai botar a orc em volta. Lembrando que elas são divididas por dificuldades. Então no início, aqui no 1, vai ser mais é colocar um orc, ativar um orc, e por aí vai. Mas conforme for no dano do jogo, mais coisas boladonas vão entrar, como a nossa torre de circo ali. A catapulta é outra carta que é ativada. Ela tem ali uma informaçãozinha que ela dá, que é a carta de catapulta, que você vai colocar aqui no seu track de fabricações de armas. Essas armas você pode comprar no seu turno, já vou explicar qual é. Mas a catapulta, ela tampa esses espaços, rouba seus recursos, beleza? E não deixa você fabricar novas armas. Então também não é interessante deixar a catapulta entrar na mesa. Resolvido o orc, deixa o orc de lado, e aqui você vai separar suas cartas. Como é que é a anatomia da carta? Tudo está desse lado. Aqui em cima diz o quanto você pode mover dentro da sua fortaleza, então a sua carta aqui, você pode mover dois, e aqui as ações de combate, no caso a distância, e a outra é você poder minerar. Vamos explicar como é que funciona. Você vai escolher o que a carta vai fazer, você não vai sair pegando e fazendo tudo nela. Então eu posso chegar aqui, pegar essa carta, separar para mover dois. Vou pegar aqui meu personagem, um, dois. Mesmo assim eu não consigo atacar a distância. Eu preciso gastar uma outra carta aqui de mover, vamos gastar uma outra carta de mover aqui, vou gastar essa aqui, para mover para cá, porque só da torre que eu posso atacar a distância. Beleza? E aí eu tenho uma questão aqui braba, eu só tenho um ataque à distância, e ele me dá uma picaretada. O que é a picaretada? É tirar a pedra daqui. Para quantas picaretas você tiver ali, é o ponto de pedras que você tira daqui por carta. Então olha a minha situação. Nessa carta, eu tenho um ataque à distância, e uma picareta. É a combinação que eu posso usar. Aqui eu posso, ou pegar, um cortume aqui, um couro, ou fazer um ataque corpo a corpo. O outro é pegar uma madeira, e o outro é o ataque corpo a corpo. E essa última também é o cortume, e o ataque corpo a corpo. O que significa isso? Vamos lá. Os elementos, o couro, a madeira, e aqui o metal, que estamos aqui. Vamos supor que ao invés de eu ter vindo para cá, eu tenha vindo aqui para o cortume e para o couro. Eu vou usar essa carta aqui, que eu posso trabalhar um couro. Eu posso pegar esse couro, e colocar aonde eu quiser. Agora presta atenção. Qual é o custo? O custo é essa parte que está embaixo da carta, mais o que está ali em cima. Então eu preciso pagar o custo dela. Esse custo aqui é um couro e um metal. Eu posso deixar o couro aqui em cima? Beleza? E o próximo jogador que vier depois, pode botar aqui o metal, e pegar essa arma para ele. Lembrando, é um jogo cooperativo. Às vezes você não vai conseguir fazer a arma de primeira, mas pode deixar ela na boca do gol, para o seu próximo amiguinho. Comprou a carta? Essa carta vem para o seu descarte, para você poder usar, na próxima vez que você for jogar. Melhor, quando você pega a carta, você não coloca ela no descarte não. Ela vem para a sua mão. Só que é o seguinte, você tem que pegar uma carta da sua mão, e descartar. Você vai ter sempre 12 cartas no seu deck. Nunca mais do que isso. Depois do recurso, eu vou falar da picareta. Meu carinha não está aqui. Está aqui. Nesse meu deck aqui, eu gasto essa carta para usar uma picareta, que é pegar uma pedrinha dessa e tirar dali. Quando zerar, eu tiro o bloquinho, como eu expliquei anteriormente. E se eu usar o combate à distância? Aqui diz o número de dados que eu uso, e qual resultado que eu preciso ter. Vou pegar um dado aqui, e o dado é composto pelo símbolo aqui, da besta, da balestrazinha, e de pancada. Beleza? Eu rolo o dado. Rolei o dado, tirei uma balestra. É o suficiente para dar um de dano, e matar um orc. Agora vamos supor que o orc movimentou de novo, e subiu aqui. Eu vou usar as minhas cartas em conjunto. Por exemplo, eu tenho três cartas aqui, com o símbolo de mili. Então eu vou usar três dados, para lutar contra ele. Eu preciso de um de dano para poder matar. E como é que funciona na pancada? Para cada dois, é um de dano. Então eu estou dando aqui, sete de dano. Eu dei um, dois, três de dano nele. Um era o suficiente, ele morreu, sai do jogo. Se tivesse mais orcs aqui, tivesse um segundo orc aqui, eu poderia dar um de dano no orc, mais um de dano nos outros orcs, e ir matando todo mundo. Lembrando que, é um de dano para cada dois, simbolozinhos de Paul, que aparecer aqui. Quando acabar isso, eu pego as cartas, descarto, e compro, as cinco novas cartas, para poder usar, na minha próxima rodada. Beleza? Agora como é que o jogo termina? Quando você conseguir tirar, esses cinco blocos, e matar os últimos, goblinzinhos que saírem dali. Você vence. Mas amigo, qualquer outra coisa, você perde. E quais são essas condições? Se acabar as cartas de círculo, se acabar as cartas de catapulta, se você revelar a última peça de troll, que são essas pecinhas que estão aqui, colocar em jogo o último orc da reserva, tem um limite de peças, se acabar, o jogo acaba, ou você perder todas as pepitas de ouro, que vão ser tomadas aí pelos ataques dos orcs. Se os orcs chegarem aqui no meio, eles roubam o ouro de você. E lembrando que você pode gastar ouro para contratar mercenários, e ajudar você a trabalhar. Essas cartas aqui são os superpoderezinhos que você usa para dar uma acelerada ali na defesa da sua fortaleza. Mas lembre-se, o ouro é como se fosse a vida da fortaleza. Se um inimigo entra aqui dentro, ele rouba o ouro e você vai perdendo vida. E ó, os inimigos não entram só em volta não. Pelas cartas de cerco que você viu aqui, que você vai botando, em volta vai chegando. Eles podem entrar por aqui também, porque vai ter uns marcadores aqui embaixo dessas pedras que vão revelar novos desafios que já vão estar aqui dentro da sua fortaleza. Então, meus queridos, ganhar é meio complicado. Boa sorte aí! Primeiro, qual é a minha dica para quem vai jogar o Cerco de Ronedar pela primeira vez? Ele é um deck building, porém é aquele deck building limitado. Você não vai aumentar o seu número de cartas, você vai manter ali as suas 12 cartas para você jogar. Só que ele tem um problema, né? Você sorteia duas cartas para tirar, que pode ser duas cartas boas do que você fez o upgrade. Então, você tem que ficar ligado nisso, como você vai fazer o upgrade da sua e precisa muita coordenação entre os jogadores. Porque como eu disse lá na explicação, você não ganha matando todos os Orcs, você ganha escavando. É até o contrário, se acabar as cartas de Orcs, vocês perderam o jogo. Então, tem que saber dividir as funções entre defender e escavar. Dá uma olhada no deck de cada anão para definir o que cada um vai focar durante o jogo, durante a partida. Pegar cartas de melee, pegar cartas de ranged ou pegar cartas de escavação. Não pode esquecer de escavar. Não é sobre quem mata mais Orcs. É sobre você escavar e conseguir vencer o jogo. Então, a minha dica para quem vai começar é jogue em quatro pessoas, o máximo que você puder jogar, e defina muito bem essas funções. E agora, o que eu achei do jogo? Para começar, a minha nota é oito. Eu achei o Cerco de Rua Medar um bom jogo de Tower Defense. Ele é inédito no Brasil. A gente não tem o jogo localizado nesse esquema, onde o tabuleiro é a caixa, é a fortaleza, eles vêm. Eu joguei vários jogos de Tower Defense e essa pegada. Ele não é o melhor deles, mas é o que a gente tem localizado aqui no Brasil. Porém, por exemplo, muita gente fala do Besieged, que é um jogo da Kuminio Arnott. Eu achei o Rua Medar mais equilibrado entre jogadores e inteligência artificial do que o Besieged, por exemplo. Eu acho ele melhor do que tem lá. Mas a gente não tem esse tipo de jogo no cenário brasileiro. Então, se você quiser jogar um cooperativo de Tower Defense, o Cerco de Rua Medar é perfeito para você jogar e conhecer essa forma de jogo. Se for para você, tu mantém na coleção, porque tu vai jogar bastante ele. Ele é cooperativo, é bem interessante jogar com o seu grupo de amigos, beleza. Mas se tu não curtir, bota para vender, tá? Agora, sobre o que eu achei do jogo no geral, sem comparar pelos talos defenses que eu já joguei. Eu não gostei do esquema de você tirar a carta do deck, porque o seu deck já vem sujo com duas ativações de Orcs ali. Quando você tira essas duas cartas, pode sair as duas cartas de Orcs e vai ser sensacional para o seu time. Você não vai ativar a Orcs quando você for baixar as suas cartas, porém, pode sair a sua carta mais utilizada, a sua carta do upgrade e você não utilizar. Eu não achei isso maneiro. Beleza, é um fator randômico que vai dar dificuldade para o jogo, mas eu não achei bacana, não achei legal isso. Porém, essa é a minha única crítica supostamente negativa para o jogo. do resto, eu achei muito desafiador a forma como você tem que definir as funções no jogo. Isso, para mim, vai ser um dos maiores desafios, um dos maiores problemas para quem for jogar, porque todo grupo que vai ter anão, que vai ter torre de defesa, vagabundo acha que é sobre matar. Ah, eu vou querer matar os Orcs todos aqui, aqui é pegar uma arma mais boladona, que dá mais porrada, que dá mais tiro, que dá mais ataque mili, vai morrer, vai perder. O jogo é sobre sobreviver, se defender, não deixar os Orcs e os Trolls roubarem lá o seu tesouro e você abrir o túnel, tirar as pedrinhas lá para liberar o túnel para vocês. É sobre isso o jogo. Então, o desafio maior é esse gerenciamento das pessoas, é parar com esse olho grande de querer matar, empilhar Orc para tirar onda, ah, matei uma porrada de Orcs. Não adianta nada você matar Orc e não abrir a caverna. Então, o desafio do jogo fica nesse, nesse gerenciamento de pessoas, nessa definição de quem vai fazer o que. Tanto que é a dica que eu dou agora atrás. Se você não fizer esse gerenciamento de pessoas bem, vai wipar, vai perder, vão invadir e vai morrer geral. Beleza? Então, o cerco de R$, como eu falei, fica com essa nota 8, é um jogo bacana, é um jogo ok, é um jogo entregue. No cenário brasileiro, ele cresce mais, porque a gente não tem um jogo de tal redefense nessa pegada. Então, vale a pena você conhecer, vale a pena você jogar. Eu, particularmente, tenho outros preferidos, já falei sobre jogos cooperativos, nessa pegada de tal redefense, por exemplo, o Xenoshift, é um dos melhores jogos de tal redefense que eu já joguei. Eu tenho até hoje ele aí, eu sou apaixonado pelo jogo. Mas, enfim, vale a pena você conhecer o cerco de Runedá se você curte jogos cooperativos e quer uma experiência de sobrevivência e não de sair matando tudo. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. E se você não viu no canal, se inscreva, que é fundamental pra gente. Dá aquele joinha, compartilha pra ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço, tamo junto. Até mais.